Do you have number one or do you have blue? I don't have, oh, oh, I do have number one, but, but it's yellow. Yellow. Is it ok? No problem, ok? Então, ele tem o número um, mas é yellow. E o outro player, o que ele vai ter que fazer? Number one or yellow, ok? Tá a minha vez, ok. So, it's my turn. I don't have, guys. Aí, eu não tenho. I don't have. Eu não tenho neither one nor yellow. Então, eu não tenho nem one e nem amarelo. O que eu vou ter que fazer, então? Muito bem. Aí, I have to draw a card. Em português, nós falamos, ah, você vai ter que comprar, né? Comprar. O que é o verbo comprar em inglês? Se você for traduzir ao pé da letra, né? Comprar é buy, buy. Mas, no jogo, aqui, nós usamos a palavra draw, ok? Então, I have to draw a card, ok? Draw a card. Aí, eu, I just drew a card. Eu tabei de comprar uma carta, ok? E ela é number one. Como é yellow or number one, eu coloco aqui. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Eu uso a palavra comprar, buy. Use the word draw. E como é que eu soleto essa palavra? D-R-A-W-U. Vamos escrever lá, El. Vamos lá, por favor. Pega um pedacinho de papel aí pra mim. E a gente vai escrever pra vocês a palavra draw. Acho que tem uma caneta ali no My Blue Pants to Kids. Aham. Ok, desce. Oh, ok. Draw, ok? Então, aqui. Draw. Então, de novo, nós não usamos pra esse jogo, nós não vamos usar o verbo to buy. A gente vai usar draw, ok? Draw, yeah? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário, dicas, sugestões, críticas e recomendações. Se inscreva no nosso canal e bata o sininho para sempre receber notificações fresquinhas de qualquer conteúdo novo aqui da Londo Live. See you, my friend!